Ah, Cris, ficou legal esse espaço aqui na frente, hein? Legal, né? Muito bonito, mas pra ganhar nota 10... Ah, tinha que ter alguma coisa pra comer aqui, hein, Cris? Pois é! Quem sabe tu faz alguma coisa hoje? Não, acho que vamos... Vamos ver como é que tem que sair hoje na cozinha de novo. O que vai ser então hoje? Bolo de milho. Bolo de milho? Nunca fiz. Bora? Vamos lá! A Hora do Rango. Oferecimento, Miller, você de bem com o seu tempo. Mãos à obra, Cris! Mãos à obra, vamos fazer esse bolo. Bolo de milho? Bolo de milho. Sou especialista em bolo de milho. Ingredientes todos organizadinhos, tá bonito. Cadê o milho, Cris? Farinha de milho. Farinha de milho. Eu sei que farinha de milho tem a fina, a média e a grossa. Qualquer uma. A melhor afina, porque a diferença da farinha de milho é a moagem da farinha. Sim. E a melhor afina? A melhor afina. A melhor afina. Então, farinha de milho fina, tá bem? Não esquece. Ou um fubá, né? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então vamos tirar os ingredientes. Vamos lá. Deixa eu pegar então a farinha de milho que tá aqui. Esse aqui é um açúcar. Açúcar. Manteiga. Leite. Leite? Ah, você tá gostando. Que também pode... a gente pode colocar leite de coco. Esse aqui é leite de coco? Vamos colocar leite de coco pra saborizar. Hum, muito bom. Fermento. Fermento em pó. Uma ervinha doce. Uma ervinha doce. Pitadinha de sal. Pitadinha de sal. Cuevos. Ovos. Pronto. Os ingredientes estão aqui. Então vamos começar a misturar. Larga tudo na panela, mexe, coloca no forno e pronto. Então a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente aqui. A gente vai dar uma... Fermentada na farinha de fubá. Um pouquinho diferente do método tradicional que geralmente se coloca todos os ingredientes no liquidificador. Por quê? Eu acho que fica mais saboroso e mais macio. Porque a farinha de milho é uma farinha sem glúten. Sim. Então é uma farinha mais pesada. Não vai... Vamos fazer a técnica dos ovos aqui. Pode ser. Só hoje coloca tudo no liquidificador, bate e pronto. Não. Vamos fazer o método da panela. Vai ficar melhor. Então vamos começar quebrando os ovos. Fazer um bolo desses aqui não é fácil, mas com o aliado que eu tenho fica tudo muito fácil, né? Vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Forno Mir. Vai assar de forma perfeita, uniforme. E o bolo vai ficar bem fofinho, ó. Começamos com os ovos? Começamos com... Preparando todos os ingredientes. Todos os ingredientes. Separando... Aquelas coisas da farinha no frango, né? Isso. Vamos dar uma pré-cozida ali na farinha. Tá. E aí? Separar a gema da clara. Pra quê? Porque a gente vai bater a clara separada da gema. Tá bom. Vamos lá. Consegue isso, hein? Esse instrumento? Vou precisar de um instrumento desse aí pra quê, Cris? Ih, estourou ali, ó. Olha aí, ó. Ih. E agora? Vai, vai. Bota aqui dentro. Pode botar. Já não podia misturar. E agora? Tem problema? Continua. Tá. Vamos usar o aparelhinho, hein? Se rendeu, hein? Aí. Nem sabia que existia um aparelho desses, hein? Que coisa chique. Porque senão tu não vai ter uma aeração. Se pegar um pouquinho... Começou com a história da ariação. Um pouquinho de gordura. Acho que não tá querendo abrir, Cris. Pera aí. Já achei que não tinha gema, só. O novo sem gema, já pensou? O novo transgênico, gente. E agora o último. Não me deixa cair gordura nas claras, senão não vai airar essa... Que gordura? Nem tem gordura aqui? Aqui nós temos a gordura. A gema? Sim. É. Agora as claras a gente vai bater elas separadamente. Pra airar as claras. Sem batedeira, né? Porque... Não, não. Raiz, né? É o mestre da... Aqui, ó. É isso? Bom. Até criar picos... Até criar o quê? Picos em neve. Que bom. Vamos lá. Vamos criar um pouquinho de ar aí, né? Será que tá pronto? Tu acha? Sei lá. Pra mim tá cheio de ar aí dentro, né? Eu acho que ele tá... Precisa mais um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho, bastante. Força! Ah! Quer a batedeira? Não, tá saindo, tá saindo. Eu lembro que a minha avó fazia isso aqui, Cris, daí depois, quando ela fica bem batida, dá pra virar e não cai? Não cai. É isso aí mesmo. Mas ela batia com isso aqui ou ela batia com dois garfinhos? Dois garfinhos. Dois garfinhos. Dois garfinhos. Não tinha essas coisas chicas naquela época? Não. E aí? Se virar? Tá firme? Não. Não. Vou deixar preparadinho aqui. Quer que eu te ajude? Vai colocar uns ingredientes aqui? Não, claro que vai. Metade do barulho que eu faço. Academia pros fracos. Eu acho que não tá pronta, tem que bater um pouco mais. Tem? É. É só uma picadinha, né? Tá, agora a gente dá uma paradinha porque vai aquecer ali os outros ingredientes. Tudo digital, hein? Que legal. Vamos botar aqui um fogo médio. Fogo médio. Tudo contigo. Farinha de milho, ó. Vai pro fogo. Isso aqui é? Um leite de coco. Leite de coco. Só largar por cima? Hum. Hum. Aqui. Tá. Açúcar. A gente só vai deixar as gemas. É. Calma aí. E o fermento pra colocar por último. Açúcar. A manteiga. Manteiga. Aqui. É isso? E... Água? O óleo. O óleo. Como eu disse, óleo. E agora? E segue mexendo. Até homogenizar. Mas já tem água de coco, né? Tem água... Tem o leite de coco. Leite de coco. Foi o que eu disse. Leite de coco. E aí? Você dá uma homogenizada e começar a dar uma leve fervura. Eu sinto que tu fica olhando pra mim assim como que... É impressão minha? Tá tudo certo. Tudo certo? Tu faz umas menções de pegar a colher e fazer... Não, não, não. Tudo contigo. Confia no meu trabalho? Tu fica me olhando, perguntando se já tá bom, já tá... É. Tá pronto ou não? Não. Tá enxergando ainda os pedacinhos de manteiga. Aqui, ó. Isso. Isso. Como é que tá o fogo aí, tá? Tá aquecendo. Tá quente. Não, esse aqui não fica. Não, só aqui, né? Aqui não. Zero calor. Bom, enquanto tá mexendo aqui, a nossa forma... A nossa... A forma já tá untada. Ah, vai ficar bonito o bolo, hein? Olha o formato. Untada com manteiga e farinha de milho. Farinha de milho, claro. Bolo de milho. Farinha de milho. Agora falta acrescentar aqui ainda a gema. Leva pra lá, panela, então? A gema e o fermento. A gema e o fermento. E agora? Mexe. A gema. Não para de mexer. Uhum. Fermento. Fermento em pó? Homogeniza isso bem direitinho. Será que tu bateu direitinho isso aqui? Claro. Ou não? Vamos testar? Comer um pouco? O que eu falei? O que eu falei? Picos firmes, né? Picos firmes. Então se eu virar isso aqui... Se eu virar, vai cair aqui. O que é isso, Cris? Perfeito! Ah, não caiu mesmo. Ó, agora com todo o cuidado, de baixo pra cima, igual. Todo o cuidado. Bem devagarinho. Agora é só colocar na forma? Agora é só colocar na forma. Assar e depois comer. Ué, vira aí. Tá rendendo, hein? Essa receita que a gente fez rende dois bônus de milho. A gente optou por fazer nessa bonitinha aqui de silicone. Tá muito bonito esse meu bolo. Vamos lá, Cris. Deixa eu colocar esse pequenininho primeiro lá na ponta. Olha como cabe. 44 litros. Cabe as duas formas e ainda sobra espaço. Pronto? Vem pra cá aqui. Enquanto o nosso bolo tá assando, deixa eu te contar que esse forno da Miller tem uma manta térmica aqui nas laterais. Na frente, vidro duplo. O calor fica lá dentro. E aqui do lado de fora, a gente economiza na conta de luz. E mais, no interior, esmalte total clean. Isso significa o quê? Que é muito fácil de limpar. Basta passar um paninho úmido e pronto! E nessa semana tem Black Friday. A oportunidade que você precisava pra ter em sua casa um produto Miller. Pode ser um forno igual esse aqui. Pode ser um de embutir elétrico ou micro-ondas. E tem o lançamento maior sucesso. O Air Forno. Já usamos aqui. Vocês vão lembrar. É um forno elétrico e é uma Air Fryer também. Tudo num só produto. Capacidade 35 litros. Um espetáculo onde encontra um produto Miller. Nas boas casas do ramo. Numa, aí pertinho de onde o senhor e a senhora moram. Procura lá. Miller, você é de bem com o seu tempo. Vamos mostrar como ficou o meu bolo, Cris. Meu bolo? É assim, foi o que ficou. Você decorou assim? Claro. Então vamos mostrar. Vamos mostrar. Porque rendeu dois, né? Ah, ficaram lindos, hein? Olha aí, olha aí. Será que ficou bom? Pois é, então. Chegou a hora da verdade. Vamos dar uma olhada. Não esqueçam. Dá uma olhada lá nas redes sociais da Record TV. Tá lá a receita desse bolo aqui, ó. Top. Te dou a honra de cortar. Uau. Ficou bonito. Que isso. E aí? Será que vai uma... Uma calda de goiabada. Calda de goiabada. Sim ou não? À vontade. Que coisa linda, hein? Dá só uma olhada nisso aqui. Aprovado ou não? Cris, tu aprovado ou não? Você viu meu pedaço também, né? Vamos ver. O veredito da chefe. Você que dá o veredito também. Coloca bastante calda de goiabada. Não, mas aí vamos fazer diferente. Manteiga? Vamos dar uma manteiguinha. Também fica bom. E mais um pouquinho de... Não, Milton, não enfeitou, sim. Caraba doce. Quer? Quer. Aê. Vamos provar. Dá até pena de comer. Nossa, mas só na textura já dá pra ver a diferença. Olha. Olha. Hum. Como combina? Não, sério. Bom. E aí? Prova. Prova. Vamos lá. Hum. Hum, que delícia, hein? Quero saber se estou aprovado ou não. Isso eu vou ter que fazer direto. Tudo de bom, gente. Até. A gente vai ficar aqui passando mal.